Eles fogem ao ver o problema Eu me sinto ao ter um problema Eu sou perito em seu problema A vida boa não canta dilema Eles fogem ao ver o problema Eu me sinto ao ter um problema Eu sou perito em seu problema A vida boa não canta dilema Tão assustados como ratos na chuva Perdidos como os rapper que não sabem o que busca Reciosos de não serem citados nas ruas Trancado na DP do quarto já não me espanta Meu mapa não permite eu parar quatro igual coruja Minha condição permite eu escrever pra ver se muda A pedra no caminho era ser gentil com quem não era Apertando a mão com o pé embaixo da blusa São mentos e um papo de coca São falsos na rota Só pra pancada eu solto de volta Mais dezesseis quimeras na barra Ambição na horta Soldada como os olhos da cara Me lembrou-se de a nossa encantada Pra nós é ta difícil imagina com a tua bunda sentada No sofá Bota a pochete pode falar Cada hora manda os estrevinha analisada Eles fogem ao ver o problema Eu me sinto ao ter um problema Eu sou perito em ser problema A vida boa não canta dilema Eles fogem ao ver o problema Eu me sinto ao ter um problema Eu sou perito em ser um problema A vida boa não canta dilema E é o mal de ser capricorniano Caprichar no plano Dar errado e seguir tentando Tentar salvar o mundo em um ano Abraça todo mundo ao mesmo tempo Sempre desconfiando Pois fomos crises, gravidão Réus na mesa de escrivão Fundo de sala e fusão Bitorneiro e pé no chão JKs de enroladinho Filhos de mãe preta Trocadinho pra merenda E chacota os batalhão Não tapo nunca pulso O problema explicito Os abatorta correm risco A cada disco novo Noventas a cobrar É o direito do povo Sabota do respeito Pra quem tem que é meu jogo Não dorme no barulho não Fagulha a sua reflexão Acendo da leste Cepkingo o congão São lascores e valores São amor e cifrão Os barrabás não tem bom rapaz Certa essa mão Eles fogem ao ver o problema Eu me sinto ao ter um problema Eu sou perito em ser problema A vida boa não canta dilema Eles fogem ao ver o problema Eu me sinto ao ter um problema Eu sou perito em ser problema A vida boa não canta dilema Eu sou perito em ser problema Ah, tá sendo meio que... Ei, se posso fazer um empate? Ah, me disseram a Suba Mano tem um plano insano Se possível meio ano de sossego garantido como cheque promo Conta na Suíça, brecha na justiça, uma fortuna no nome da Manz Casa com piscina, só leiais na firma, o amor sincero de uma dama Eu quis só pôr em prática, a tática de guerrilha com a visão da máfia Mente de boliviano pra empacotar, estratégico como Jay-Z pra não valiar Disciplina com dinheiro pra multiplicar, ter exemplo milionário que é pra milionar Guilhotina nos cuzão que vi espionar, cuidar, tô de colar com os palavrão Pois tamanho não é de ação, somos efeito e causa Veneno da naja, veremos quem acha, graça no preto com a mala no duplo sentido Se é o gosto de faixa, eles querem faixa, e será assim? Ei pessoal, corta pra mim, manda o meu na borracha Em notas separadas, eu superestimado como cantos e vins Vence do nigga é faixa, quantos valem na faixa? Onde? Esses hyper contabilizam o fim A vida na linha pra um sonho na faixa O sono é a panela do esquema Do rap e da marca, quem tá aqui na peita Já saquei quanto vale o dilema Com olhos que vende tudo um pouco guarda A favela não escolhe tema da lida No tronco a rotina diária é tapa na cara Ver pau só aceita Vale o que tem, tem quase nada Fala mal, come mal, dorme mal, atiça Caneta que risca, caneta me arrisa Vela pro anjo do treino a que cola Nunca aportei, mas hoje eu quero tudo, mano Quero tudo novo, um pouco de tudo pra todos Todos os meus melhores dias, oramos Vamos, bebos da fila, pontos, amor e ódio Louvos e sóbrios de track, gênios Sangue nos olhos pelos que foram e os quais esquecemos Quais nunca esqueceremos 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 Amém. Capitão é sinistro, cartão de visita é Codenso, aliviar coxicou. De olho na pista, de novo na pista, ampliando negócios metódicos. Piando o que dita, a regra do cima é respeito, na mira os copes tão. Sabendo que o time tem ódio na rota, inimigos da bota não passarão. O que o mar nunca teve pra peixe true, onde as ruas com cep de Malibu. Tem o tag da gang com tênis da criação, porque a Pax é um marco perimetrou. Na cida tem nove milímetros, na ginga são nove sentidos do. Placar que cês mede e empata o jogo, porque tão nesse comodismo Joe. Então só me dá o meu copo e já era, não teve um tapinha nas costas. Pago o cachê dessa merda e me mostra uma rota que não seja fuga nem dota. Rossi na bota ou no bom jacão, camuflado subindo a serra sorrindo. Dei close na bala e o olhar do PM deu close em mim, mostrando o cinismo que tem. Girou fleques em time igual antes, já não intimida tiozão. Atas batendo os demônios comigo na pulsação, prazer do vilão. Indo da vila com os corpos pra cima, é olé pela cage no ovalão. Two bag pros niggas, nós drag niggas de lei. Quem estão assim na função? Fora da casa jogando por pontos, cê é louco. Meu mano é de rebe certeiro, cuidado com tudo que falas, eu ouvi demais da boca de terceiros. A prece dos pretos é pressa ao peito, o pau pinta é a parede queto. Olhando as palavras com whisky e a pila resistindo a lata do berço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Rico com dente de ouro, negro, chique, tipo heróis Bibete Superchoque, mais uma lenda como Will Smith Poeta, Leste Lorde, outro Mahat waagante King, nigga de gangue, negin de vila planta Vila demais pra bloco, bloco é madeiriti Traga o Nobel do ano, pra quem tá desde os 15 No trampo sem ganhar o tostão, sem apelar pro crime Preço pro topo, o topo é pouco e eu sei que tem Quem paga pra tá no topo, eu paguei os mano bem Foda é conhecer o artigo sem saber da lei Esperar porque justiça tanto faz ouve-se Quer saber o que dá dinheiro quando enche de gente? Cadeia show de rap é apavorante O sol nasce na miada ou é só na leste Que tem o contraste cinza com tag da gang Diluindo o ódio e o vida sem muito solvente Com imagem pra maiores de 18 anos Com boatos pra maiores de 18 anos Com homenagem pra maiores, mas menores sempre Muito pela vida de quem não entrega o money Um ferro feriu o mundo, pois feriram ele Tipo o vírus é um trauma que habita a mente Um olho na bunda da Nito e o outro no pente E eu relato a vida sem corte ou playground Cresci vendo o que rola no underground Seria outro serial killer em pauta Se fosse pelo que o mundo me enquadra Relato a vida sem corte ou playground Cresci vendo o que rola no underground Seria outro serial killer em pauta Se fosse pelo que o mundo me enquadra Relato a vida sem corte ou playground Cresci vendo o que rola no underground Seria outro serial killer em pauta Se fosse pelo que o mundo me enquadra Relato a vida sem corte ou playground Cresci vendo o que rola no underground Seria outro serial killer em pauta Se fosse pelo que o mundo me enquadra E a vida sem corte ou playground E a vida sem corte ou composto Obrigado.